Cultura, crença e tradição. Entre outros mais, esses são apenas três exemplos de manifestações, onde determinados povos realizam rituais ou cerimônias, e o que para alguns pode parecer comum e dentro da normalidade, para outros pode soar no mínimo peculiar. Hoje falaremos do ritual Maneni, que ocorre anualmente na Indonésia, então não saia daí que esse vídeo está imperdível. Existe uma pequena chance de, assim como eu, você já ter se deparado com um post ou algo do gênero na internet, em que é mostrada uma foto de uma pessoa em estado cadavérico, seguido de uma legenda ou título, dizendo que foi descoberta a pessoa mais velha do mundo. Embora assuste um pouco, a imagem mostrada quase sempre dá a impressão de que tal pessoa já está morta há um bom tempo. Bom, infelizmente sua impressão não está equivocada. E talvez, essa pessoa realmente teria a chance de ser de fato a mais velha do mundo, se ainda estivesse viva. A grande verdade por trás dessa falsa notícia é que essas imagens são oriundas do costume dos povos das aldeias de Toraja, na Indonésia. Por lá, durante o mês de agosto de cada ano, os moradores desenterram os corpos de seus parentes, fazem sua limpeza, trocam suas roupas e os levam para visitar suas antigas residências. Não à toa, o nome Manene quer dizer literalmente cerimônia de limpeza de cadáveres. Impressionado? Diferentemente da nossa cultura, onde o sepultamento é a última chance de se despedir de alguém que foi importante em sua vida, e mesmo que as boas recordações sempre se façam presentes nas lembranças, as cerimônias que estamos habituados são uma forma de dizer adeus ao corpo físico, dando dessa forma, segundo o que acreditamos, o merecido descanso ao ente querido que foi dessa para uma melhor. Já os aldeões de Toraja acreditam que uma pessoa morta só pode de fato descansar em paz se retornar esporadicamente à sua terra de origem e à sua antiga moradia. Desse modo, os corpos são retirados de seu local de repouso para visitar os locais onde fizeram história, sempre acompanhados das pessoas que sentem saudade daquele que um dia pertenceu ao corpo. E para que essa tradição não se torne uma experiência desagradável, existe um método específico para conservar os traços das pessoas, onde os corpos são tratados com formol, que retarda a decomposição. E também os cadáveres são mantidos longe de germes e bactérias, com estruturas rígidas e muito bem seladas. Por falar nisso, caso um caixão esteja deteriorado, ele pode passar por um conserto ou até mesmo ser substituído. Mais uma vez, com o propósito de preservar o corpo ao máximo, para resistir um pouco mais ao tempo e às próximas cerimônias. Outro fato curioso é que além de desenterrar os mortos e os levarem a um passeio pela cidade, eles passam por um banho especial e posteriormente são perfumados, penteados ou ainda recebem uma troca de roupas completa, com direito a acessórios de luxo em alguns casos, como óculos e joias. O transporte do corpo obviamente fica por responsabilidade dos familiares do falecido, trajeto esse que, segundo a tradição, só pode ser feito em linha reta. Os antepassados do povo indonésio tinham tanto respeito pelo ritual que dificilmente viajavam com medo de falecerem longe de suas casas e que seus parentes não conseguissem levá-los todos os anos de volta ao antigo lar. Atualmente, apesar desse ritual não ser tão popular como era nos tempos mais antigos, ele permanece preservado nas aldeias de Toraja. Durante nossas pesquisas, não encontramos nada muito claro sobre a origem desse costume. Mas talvez uma das explicações mais plausíveis é uma história contada inclusive nas escolas da região e propagada por gerações, em que é dito que há muito tempo atrás um caçador avistou um cadáver sem vestes nas montanhas. E, tocado pelo fato, o mesmo vestiu morto com algumas roupas que lhe sobravam e o enterrou de forma digna, instalando uma pequena lápide sem identificação, apenas para situar que ali se encontrava um corpo. Segundo a lenda, o ato nobre do caçador lhe conferiu boa sorte dali em diante, por respeitar aqueles que batalharam pela sociedade. E assim, através dessa história, tudo o que foi revelado até aqui teve seu início. Impressionante, não acha? Apesar de a sua resposta para o que acha a respeito me parecer óbvia, uma visão diferente da nossa sobre o respeito que se deve aos mortos pode parecer estranha, ou numa opinião menos gentil, até macabra. E apesar de em muitos casos um posicionamento se sobressair em relação ao outro em termos de conhecimento, a tradição de um povo pode sim ir muito além de tudo isso, sem deixar de aplicar o devido respeito a tudo que alguém um dia foi, representou e significou na vida do outro. E talvez uma forma diferente de manifestar saudades seja de fato uma ótima solução para expressá-la em sua forma mais intensa. Gostou desse vídeo? Se inscreva nesse canal para não perder os próximos, não deixe de conferir os anteriores. Muito obrigado por assistir e até breve.